Então vamos lá, próxima pergunta na voz de Nissete Bruno Vamos lá, última pergunta da Milena Nascimento É... P Tem intimidade, a gente conhece Você ainda convive com os meninos, o que mais sente falta daquela época? E existe alguma possibilidade da banda voltar e fazer uma turnê tipo como foi Rouge, Sandy Júnior? Opa! Boa pergunta E é foda, hein? Cara, convivo sim, a gente tem uma relação super massa de amigos mesmo Amigos de irmãos desde criança Fazemos churrasco, tomamos umas birita, falamos bosta daquela época E hoje em dia com uma outra perspectiva, mais maduros Damos risada todo mundo junto Tem sim a possibilidade da gente voltar também Que foda! A gente fala muito sobre isso, de fazer uma turnê comemorativa Uma turnê bacana com começo, meio e fim Assim como foi pegando o exemplo de Sandy Júnior e tal E não sendo tão pretencioso a esse ponto De fazer algo tão grandioso como eles fizeram e tal Mas a gente espera que vai ser algo muito legal também Muito grande e que pra galera que marcou a geração também Que tava na época da adolescência, que cresceu ouvindo a gente Eu acho que vai ser muito bacana também Ter esse momento, esse revival, esse remember, tá ligado? A gente vai tá lá, com certeza E qual que era a outra pergunta? Se a gente voltaria, se a gente tem uma relação O que é que você sente falta? Cara, o que eu sinto mais falta é a agenda lotada Por incrível que pareça Porque hoje em dia, os momentos que eu me pego E principalmente agora que a gente teve essa loucura de pandemia A gente que trabalha com arte, que trabalha com o palpável, com o público, tá ligado? A gente trancada em casa, sozinho, né? Por mais que esteja com as mulheres A gente fica num lance meio de se sentir impotente, tá ligado? De ter a voz, de saber se comunicar e não poder se comunicar Então eu acho que esse lance da agenda lotada que a gente tinha Óbvio que o sucesso, a fama, tudo isso é consequência Mas a agenda lotada que a gente tinha, a gente tá uma hora Ah, tô aqui no só um minutinho hoje Amanhã tô em Alagoas tocando pra galera do Ed E aí, pô, volto pra São Paulo E aí depois eu vou pra Buenos Aires Que a gente fez isso Tomar pedrada na cabeça, sabe? É, tá ligado? Era tanta coisa E até o lance da pedrada era tanta coisa que acontecia Que o sangue quente nem fazia a gente parar pra pensar A gente só vivia E vivia muito intensamente isso Então eu acho que esse lance da agenda lotada Faz falta principalmente no mundo Na perspectiva atual que a gente vive do mundo Acho que a gente sente muita falta do abraço, do palpável A gente vive disso, né? A gente vive da conexão Mas agora com as coisas melhorando você vai voltar, né? Fazer show Pô, a coisa que eu mais gosto, né, velho? Eu vivo do palco Minha casa é o palco, na verdade, né? Eu gosto muito, óbvio Adoro estar no estúdio Adoro produzir coisas novas Adoro municiar a galera que me acompanha de novidade E de ver também um novo jeito do Pelanza De fazer música e tal Pra quem gosta do meu trabalho Mas a minha casa é o palco Tocando cover ou tocando músicas minhas Ou falando besteira, tá ligado? Aqui, tô me sentindo num palco aqui Tô me sentindo em casa à vontade Eu gosto muito de estar tocando De estar fazendo um som Então, desde que seja no churrasco com os amigos Até um show pra 100 mil pessoas No Rock in Rio, por exemplo É onde eu me sinto à vontade Então, poder ter essa aglomeração de volta Né? Se Deus quiser, com todo mundo vacinado e tudo mais Pra mim, acho que vai ser a maior realização E a maior conquista que a gente vai ter Do final de 2009 pra cá Total Com certeza Total, meu irmão Tchau